Olha a cara de cansado. Hã? Cara de cansado. Vamos lá. Vamos voltar aos vídeos de rodina que a gente não faz faz muito tempo. Mas hoje é um dia muito, muito importante. Por quê? Hoje é o aniversário da dona Irene. Só que a dona Irene não queria festa, não queria nada. E ontem a Vivi mandou uma mensagem para os irmãos dela. Vamos fazer um negocinho, né? É, você vai ter uma pizza. Hoje é dia 20, minha mãe comemora 79. 79 anos. E segue o vídeo aí. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL